E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RivaSoloHD, se inscreva no canal TVCD, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RivaSoloHD, então é o seguinte, bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora. Mas esse pleco é doutrino, tua sua levada eu te ensino, não é mega-sera eu vou tocar no Mega Sino, é, mano, eu não tinha super sorte, mas se eu tivesse eu era dono do cassino. Ce que joga poste, joga dinheiro è acze no lixo, é, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem é no capricho, eu caprichei em cada levado em Guarulhos, faz 4 anos, né mano, é, quando ele fazia barulho, e o Breno gritando e decorando. É, o JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando Eles falaram de voo, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Ele te ensinou e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso Percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá aceso Tá fudido, eu sou o quilos mortais, mas sou a levada acima do peso Só que fica calmo, eu já vou rimando nessa mano, eu corto feito um canivete Trava a batalha, agora vai virar cassino, a gente veio de Guarulhos, flow é 777 Só que agora eu posso saber e sabe mano, isso tá dentro do plano Cê falou que cassino, de você, nós tá rindo, porque infelizmente cê tá fora do plano Realmente é cassino, você tá se fudendo, cê tá enfeitando, eu não vou apostar doando É o confronto de nova geração e de antiga Só que sabe por que nessa você tá panguando Muito engraçado você fala de cassino O pote do JP, hoje eu que tô caçando Cê tá ligado, nós não decora, nós não era um corredor Quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo, agora vai te fudê Eu tô na sua frente, aí vai fazer o que? Eu sou corredor, ele é uma piada Eu vou sair correndo da merda da sua decorada Ele não rimou, só travou, falou da mesa decorada Mas eu passo tudo de improviso e joga a rima na sua cara O Pedro tem que rima e embrasa Ei, Xamuel, busco seu filho, leve ele pra casa Eu tô te respeitando, Xamuel, você é foda, moleque Eu te amo, chama o Xamuel, que ele vem te bater Xamuel, Clóin, eu vi, nem melhor do que você Então pode, país corto, agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro o Clóin, que eu vou te dizer O prego é preto, quebrada, não playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho corada, você não tá vendo o que você Tá perdendo e é bonito o que eu sou a filha Calma, calma, calma 3, 2, 1 Primeiro ele cita os outros, depois eu que sou a ocursão Primeiro você é um esforço e não exerce sua função Falou até do meu erro, no meu erro hoje eu peço pensão E o que atira no irmão é atirar sua pedra e foda em sua mão Não, eu não escondo a mão, eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão, nessa vida você não me exalto Sabe por que respeito o Xamuel do improvisado Eu só arrependo o preto, ele fala que eu sou a bota de delineado É, pode ir pra rapaz Ele nem passa delineado, a namorada dele não faz Ele fala até que o Xamuel e é por isso que você é um chacota Xamuel com um signo na cabeça, o autor da sua derrota Bate pala na batalha da norte Tá ligado? Incennente caralho Incennente caralho Popô, popô, tá Pode voltar pra casa aí, é bolado Bota pra casa aí, é bolado Sabe eu vou fazer no improvisado É que infelizmente você saia amassado Hoje vai ser difícil, xamuel tá de jurado Mas cê fica... Cê tá ligado, nego, vou ser um zé É que você se abacalha Pelo visto chamou o seu amigo Pra poder ganhar a batalha Papô, papô, papô Cala tua boca Calma, mano, que é minha vez Cê já tá ligado, nego, agora vai virar freguês O newbie colocou o oclean Vai dançar que nem tem folho E por quê? Não quer olhar no olho Acho que não Acho que esse cara, infelizmente, vai parar no chão Porque, infelizmente, a sua rima me irrita Não é com o cabelo azul que cê se fala com a dividida De dividida Calma, nego, sua rima é escrita Cê já tá ligado, eu já causo seu fim Certeza mesmo que cê é o mais forte, zayatim Decorada, agora foi o queixo, o rubro e o queixada É muito foda, pode pá Vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar, porque eu não tô na aldeia É, vou esticar, porque sua rima é feia Você não compete, falou que é 777 Mas para vocês, sem isso, eu fui o meia, meia, meia Cê tá ligado que isso aí me é sem critério, sem critério Já ganha dele na nova que eu mostro pro seu que é a velha Eu falo sobre geração Vai, agora é a vez do meu irmão, então vem Te amassar em exclusão Você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão Então não vem me encarar com esse olho Que vai na cabeça dos outros e se torna piolho Ele se achou bom, ele se achou bom Você como o Jamorel, o JP é o Leblon Eu sou Leblon, eu sou Leblon Realmente, porque na praia cê faz um som E eu nunca erra o dom Eu tive que parar pra vocês ser o rei do flow Fala de Ben 10 e trouxe assunto na ponta da caneta Mas que se foda pai, eu tenho muita letra Isso é Ben 10, porque tu não é eficiente Vira o XL8 e sai correndo da minha frente Rala sua boca, cê vai virar pesunto Isso era Ben 10, mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima, cê brinca de penteca Quem nasce é o Ben 10, não vai ser ponteira negra Vai deixar? Ué, é ponteira negra, tudo bem Só que na batida eu vou te ter certeza, mano Que comigo é versiprosa Até porque eu vou te ter certeza, mano Que quando eu tô rimando, a vibe é mais gostosa Você é ponteira negra Mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra é o caralho na minha frente Ponteira cor de rosa 3, 2, 1 É, cê só fala de Ben 10 Só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro Quando vão virar MC Vocês precisam de um relógio Então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Porra, eu sou um monstro desde que eu nasci Com 13 anos eu fazia rap Tu não faz mais que é tua obrigação 14 de idade, peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera, não se define Pantera negra Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca Que eu dou início ao fim Black Panther já vi Melhores MCs mirim Tem lino e não vi Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Ah, 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 ah Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque, mano, eu não viro MC Porque eu já nasci assim Pantera negra Você não gera lavanda Aqui do Azainha Azainhas de Wakanda É, Pantera negra Isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco Seja breve Quer marreta Dá do Thor Um porradeiro de leve Eita porra Barras e barras e barras Cê pensa que o meu freestyle é o Madis Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não tem Mas entende, moleque Tá no slick ou tá nesse trap Não fosse não arrumar nada comigo Eu não sou o Pedro Tric É o João Pedro Treque Só que calma que o Breno nos cobra Você é o João Pedro Treque Só que eu não importa Porque eu faço minha manobra Você falou, mano, até que eu mudei Sabe que eu joguinho agora Sem virar freguês Parou de batalhar E eu continuei É pra fazer tudo aquilo Que você não fez O que eu não fiz Levanta Guarulhos Levanta os amigos Levanta minha game TBDA e TFMS Eu tenho tudo aquilo Que você não tem Meu Deus do céu O que eu não fiz O que eu não fiz Sabe por que os freestyle E os vemos Sabe qual a diferença Pra mim Entre eu e você Eu se inspirei o Breno E o Breno E o Breno E o Jota Quando chegou E quando não tinha um rival Quando em todas as batalhas De dupla A gente se trombava Quando trombava Até no individual O que eu tenho Que você não tem Calma camarada Que eu vou causar seu fim Você tem todos os títulos Que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredito em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso Antes de acreditar no Jota Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculacho Eu sou um navio Eu não exclui ser âncara Porque eu futei sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JB Contra o Breno Zé barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé É um jogo tipo Dario com Canucano Eu sou Mario Tronca Não, eu preferi ser o Wii e o Wii O modelo vai pra mim ser idiota No primeiro parte falou que ele faz manobra Joinhas e joinhas eu trouxe a manopla Você trouxe a manopla Lá do infinito Só que eu vou fazendo Essa rima não traia Então cê é o Thanos que tá portando joia Lembra que a voz pra quem cê perdeu? Eu tô portando tchaya Cê vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou entulho Muito da hora a fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos É isso mesmo Falou que ouço seu fã na entubinação Antes da batonha cê também era meu fã A diferença que tu aqui me chamou de vacilão Que não é vacilão Só que agora mano Eu tô ouvindo que a forma subiu pra sua cabeça E já que a fama subiu pra sua cabeça A solução pra isso é sua cabeça na bandeja Então eu vou te bater E você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade meu mano quando vai rimando Sabe que você nunca fez overscore Nem um beatball E na verdade Nada eu acabo com a sua vida Você é bom E eu sou bom também Você é nada e sem pé E eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo Eu sou completo E você é protótipo Mas é diferente Tá suave Você é meu amigo lá fora Aqui dentro Você é meu oponente Não importa Eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente E eu tô de pente cheio Sai da linha de tiro Corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso você moscar A semelhança com a batalha Que também é sua final A final da sua vida Você não vai sair daqui E agora o parceiro tá forte Acabei de fazer O neguinho de Moji Virar o casal Da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso É sem cara de São Paulo Tá sem cara Eu transformei na Zona Morte Entenda isso Porque eu vim a vida Por isso agora meu mano Eu vou te bater Falou que eu sou bom E você é ótimo Você é potente É o primeiro a descer Eu não sou preso potente Eu sou potente Desde o pré Tá ligado que você toma bala Não adianta você vir Que esse ego menta A cara de São Paulo Vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara Eu sou o Islender May Quando você olhar pra trás Eu vou estar no seu pesadelo Eu não sou do meio Eu não quero me dar minha sensação Eu te mando de volta Pra onde veio É isso mesmo Você falando do potente Desde o pré Agora eu tô com amor Aí gordão Você dá pena do round Pode sacar a próxima Do Salvador Não Você vai pra fila do SUS Você vai mandar A rima de quem? Do Coel Vai mandar a conta Do Santa Cruz Eu não me importo Você falou de assombração Sabe que o rap Nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas Pra luz Só que na verdade Mano Sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração Viu que é assombração Percebi que meu rap Tem mais melanina Que ela Por isso que eu sou Sabe que eu sou A que ganha Quem tem mais rima Corre pra sua tabela Pantene Você é um cuzão Já que você é tipo A branca de neve Vou te mandar um papo Junto com o anão É Ele olha pro céu Pode olhar o avião Que essa cobra aqui Eu vou raglar no meio E com o campeão Não pergunto O tempo Eu faço pra mão Esse é o exemplo De como ser bom Mas você perde Nesse dom Igual o pai Eu faço um som Faço uma levada Muito nova E eu não sou o Jimmy Neutron Mas minha cabeça é grande E eu dou um soco No balão Você entende o que eu falei Mas você não entendeu Como que eu vou explicar Pra esse burro Que fazer um foi de lei E se entregar o vídeo Quanto certo Pra ver se ele pode aceitar Já que quem não pode errar É eu Então acerto se você falhar Então eu não vou falhar Pra você não acertar Você falou Várias paradas Entre suas rimas Intercaladas e elaboradas Mas não entendi nada Não compreendi Não pela complexidade Que é o dialeto Você tem a cabeça grande Da hora Headshot Faça o acerto O que eu vou fazer Nessa levada Você fica até parado Faço a guima que é improvisada Você não arruma nada Sabe por que Você não tá entendido Você não é um exemplo De fazer um call É um exemplo A não ser seguido Tá O que eu vou fazer Sabe que nessa Você tá por horrores Mas no seu questão É Instagram Que você gosta de seguidores O que você me tirou Da jaula Como uma aula Eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É a hora da janta Mas quem vai virar o moço Eu falei que era pitbull Te vejo como um pedaço de osco Tentou me perecer Você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço Não Aô 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 2 1 2 1 Eu que caiu foi sua moral, só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te ganho na minha palma Você faz um pão, você canta em baladinha E a rima é música, eu canto em sala de aula Você já sabe claro que eu tô na moral É de sala de aula, você já manda mal Na sua escola, o aplicante que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando É pra combinar com a moral, só que aqui você manda mal Sou sobrenatural, eu sou um fã letal E o que eu faço, o rosaio, é natural Eu não faço um pão, você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Voterizando a cena em qualquer de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não, eu não faço cara de susto quando eu rio Você já sabe que eu sou sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rima, você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença que você já sabe Que eu bato nossa cara tipo um mano, uma bomba que é de gás Então não vai ser como você me ganhar Tá feio pra você pedir o terceiro, quem quer mais? Eu pedi terceiro pra você tomar um coro E você entender que eu não creio pra ninguém Você tem quatro rimas, quatro braços, tipo coro Arranco a cabeça e passo por cima e igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo, você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem Gol, 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 gol E três, dois, um, REMA Você pode ser o coro, só que você cama Sinceramente pai, a rima, você não catura Você pode ser o coro, eu sou 4x2 sobre 10 Mas você ocorre o bando, eu tô rimando, não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente pai, você sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fazer na semana que quem mais se for desafio, eu vou te chamar, cê tô fudão. Vem se você é insonema do que tanto cê fala, vem que vem, então vem que vem, porque quando o Breno cima sabe que ele manda bala, opala, eu apelo, opela, eu mato, não sou apolo, no colo, cê fica, tanta métrica foda não faz igual porque cê não se identifica. Mas falou de esconde, esconde, e falou de JP, depois daquela surra na primeira fase que você tomou, foi difícil, a família acha você, então vem com essa, cê me estressa. Ele falou de headshot, mas que cara babaca, procurou minha bomba no mapa, pum, você não morreu, farim derrub, matei na faca. Você tá bem? Mandou uma mensagem, me falou, liga pro Breno, se aponta um dedo, apontei um dedo, apontei dois dedos, pra você ver que eu não temo minhas top e braço, mas me chamaram de Rudine, você é meu gêmeo, então vai ter que morrer pra eu cumprir a mágica. Terceiro! Terceiro! Cuida de eu seguir improvisando, você não virou nos trinta, por isso que tá dançando, só que parceiro, realmente eu faço com alegria, pra dar é o que eu vou gastar, mas o meu nome é Maria. Maria vai com as outras, Maria tomar na cara, na batalha ela tá de toca, só falando que eu tô dançando, te joguei pro saco de entulho, é porque eu sou artilheiro marcando e eu baile igual Vini Júlio. Só que novinho, se quiser competir, perdi na rima e no passinho. Porque parceiro, você não entende que dá falha, eu vi da Marconi, palha, experiência irmão metralha. Você tá ligado, você é doze momentária Mas cê não ganha, porque minha experiência é no campo de batalha Você sabe porque que cê perde? Porque você nunca rimou assim Boa no passinho, vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que cê dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça e nessa rima a marinha te perna Pra você entender, meu parceiro, que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho, mas quando cê vê, passarão Você não acertou o passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha aí pronta pra causar o seu fim Só que, parceiro, cê não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruê Só que eu mastigo, não tem problema Cê não vai mastigar, cê vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar, não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lado Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima, agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho Eu te soltero abaixo da terra Vai entender como eu faço frio, vim Você não é ver se cê sabe que eu picoto Vou fazer não, mano, vai pra punta que pariu Vão denunciar a live, é claro Tá tendo agressão infantil Então vem que vem, sabe que eu já guimo agora Essa improvisada Mede sua postura só que sem nada Eu meto a minha postura, mano É melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo a Supernanny Antes do que desci esse adulto E hoje cê conversa com a minha mão Já, cê tá fazendo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo Eu sou o Luke Skywalker, que se foda sem oda Fala com a minha mão, você Sabe que eu mato o Liu Vi Fala com a minha mão, porque eu sou deitada Você não vai falar nada quando vê eu explodir Fala com a minha mão, sabe que cê é um MC de enfeite Tá dando voa em conta de faca Cê enfrentou o Breno da parede Você é o Ben, você tá apanhando como ninguém Então por que cê tá lutando? Você é o Deidara e eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão, eu tava a Tima ali pulando Fala com a Tentim, eu sou o Tenshihan Você tá ativando o Biakugan Só que raça como raça, isso é Klan contra o Klan É Klan contra o Klan, só que calma Eu tenho o meu dialeto Nego, eu vim do gueto Vai tomar no cu, cê é o Kankuro Tá mentindo muito, você é o filho do Geppetto Realmente, hoje o seu nível cresceu Tá rimando pra porra, vai pra Barra Funda Isso daí eu tenho que falar Tá rimando como sempre, apanhando como nunca Acredito nas estrelas, eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia Limite pro Pinóquio, fujo da sua casa Você se nota, não quer aprender Eu não vou te ensinar, cê não quer estudar Você é muito chato, igual o meu TCC Sua metric é AB, ou AB, eu só sou A É AB, eu sou A, eu sou E, eu sou B, AB Eu passo fumando que peste pra fumar Sabe, nego, eu vou encaçapar Hoje nessa guima, agora eu volto pra fuder Você é a baleia do filme do Pinóquio Eu falo fuck you, sabe que a minha guima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme, tem uma bomba na sua boca É oblevista que eu acabei de escrever Acabei de mastigar Aproveitando o que cê falou de ABC Tá numa área errada, eu vou te ensinar um Braba Oh Pra você entender, meu mano Você é um fodido Falando que você era um ninja Cê não é do meu clã Se eu ficar cego com os olhos Eu te enxergo com os ouvidos É, oh Sabe que porque agora eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos É claro, o meu passo a passo Somente cê tá escutando Vai matar Sabe que hoje a clima rima que é improvisada Aqui nesse debate o flow é iluminante O olho que não vê nada O que você falou Eu não sei se é quatro ou dois vezes Mas nessa levada é mesmo que eu vou Então vocês tem uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele tá dentro do poço Eu tô dentro do poço Cê sabe que hoje rima cê não porta Não tô dentro do poço 500 conto no poço tá uma nota Só que calma, porta Hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo, você tava vindo no poço E se fudeu, acho que ele tava furado Ele não tava furado Mas eu te tirei porque você é um jé Tava no poço, depois cê saiu Pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido Entende que cê não é fudido Vocês gritaram pra isso Rimar clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte Pra mim você é um bote MC de suporte Ninguém te suporta mais Põe, 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 P 1 1 3 2 1 Sinceramente você tenta fazer Mas na verdade você não da show Você tem que aprender que a rima é a informação Ela não é apenas som Só que hoje se sai mudo Não é apenas som Mas calma que eu demonstro conteúdo Verso cliché que cês querem Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro, o maior campeão, então me chame de Johnny Me chame de Johnny, a Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico que o rimu é por todo o Brasil Você é o Johnny, então na rima não avança, fica com a cara pra dentro apanhando pra uma criança Então você calma que esse que é o procedimento, cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança e de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do Samuel, relaxa, só que você é escroto É chegada do Samuel, vem pra batalha com um delineado torto Nossa, vou repetir rapidinho que eu que faço o delineado do Samuel Nossa, vou repetir rapidinho É que eu faço o meu pai te dá Vai paririnho que tem Vai paririnho que tem Eu só Killer, vai paririnho que tem E vem o senhor com o meu grande E quando eu me gati, eu vi no meu total E quem eu não sou mais agora eu judei por um irmão Sabe qual que é o problema Esse doido é MC, a gente tá massando Não ganha, cê me ganha ou roubado Se équer ou na noite, vem busca teu crânio Me busca teu crânio Me busca teu crânio Mas você não, nem sabe qual é o problema Na batalha você não te pertence Sabe qual que é o problema De Guarulhos você não pentece Hoje nós arrancamos o seu crânio E manda um salve pro crânio Guarulhense Seu crânio de vermelho se fulte Eu já, 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 pegue Que te bate, você tá ligando agora Você se fudeu, pô Pra que teu saco de mão mais aberto Nesse mais de seta se fudendo Veio de vermelho com teu black Pra tentar ganhar de mim você confia o breu Você tá ligado, não comparo Você tá ligado, tchô, tchô No frio Eu tenho isso Quem tá rapaz agora é sorrir Você vendo que ele não aprendeu Você tá vendo que ele se fudeu Ele que tá sem educação faz alguma coisa Porque o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe que agora isso aqui tem um corte Faz, faz, faz Se eu não tivesse mandado os promédios Eu não tinha um ataque Só que me der Mano, eu ri bem com a ponteia Ok Eu ri bem com a ponteia Ok Eu não tenho ideia Barras e barras e barras Barras e barras e barras Nem roubado e te carreguei lá na roda Minha dívida tá paga O que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti Não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda Quando o beat estala Se você não entendeu Por isso o instabe Você bateu ruim Ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo Eu bato na caixa Cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha e fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando um flow Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só no conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o Julio Camp nunca vai ser Mano Brown E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow, pra encaixada Fala o oh, mas essa porra desse flow Nem é difícil de fazer Você tá vendo como que acontece Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia O problema de você é que você não foca na rima E você só é famoso pela onomatopeia Onomatopeia que é o ah Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rimo eu pego o microfone E ela eco ou uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É, realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas aí é difícil batalha com MC Que só grita ah e não manda uma ideia Mas já que é pra gritar ah Então, A-E-I-O-U A-E-I-O-U Breno, JP e Vic e Viço mesmo Vai tomar no cu Mas a rima foi uma bosta Cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa Pantilari não te resta Cego não me testa Eu invado o CPC Heroes, heroes, heroes Mano Brown Nunca vai se ele põe um pitmato Heroes, heroes, heroes Curi fala de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho aqui em campo Se um dia eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o trio do flow A gente já ganhou do trio do Black Panther Fica calma aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer Olha o pump não é o Mano Brown E o pato que nunca faz gelo JP que vai bater Que vai travar Desenvolver Que grita Ah, que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Vai derramar Viste de freq Agora é Agora é Viste de roupa Lembra o nome do cara É JP, caralho Não sei se tem mais Mas cê vai apanhar Ou você vai aprender O nome do trio é Breno, Zic, Vi e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é super 11 Ganhamos Hoje é o super 3 Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Cê pensa que o meu pincel é o Matisse Quanto é um pequeno aprendiz Tudo que você faz hoje Passa eu já fiz O que você faz o pincel Inclusive o Matisse A batalha da Matisse Onde eu comecei E minha vida por um pincel Mas hoje eu tô aqui na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Cê me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite Noeste ou na lente Nego, cê não bateu, porro Agora eu vou gritar socorro Quem tá pedindo por jovem girar sol Você ainda é um pequeno tronco, porra Você tá me entendendo? É desse jeito Eu matei, eu ensinei, eu ensinei Eu ensinei, eu já matei Foi igual replay Eu e o barro passando Então, vocês não têm rima, não были Nós não stays Jade E vamos nós Não torta o problema do cara Porque acha que rimas muito pra Dilmar Acabo com essa barra Lembro o que você falou Barra de barra de barra Eu sou um pequeno tronco Mas vou causar tão sim Pois são os pequenos crotos que formam um grande jaqueiro Seguem sem girassol Comendo a boca rosal Cê pode para o blackboard Pra tudo que eu fiz Sem ser um girassol Eu corto o gol pela raiz Sabe que eu vou te bater Hoje não dá pra você A mim qualquer um canto você vai desprender Sabe quanto é o problema Eu animo esse povo Vamos até o 2 plenário em Guarulhos Agora Guarulhos vai ter o reino novo Hoje eu vou te falar que ele é o fiat Mas eu sinto é irmão Pega tricote quando o atapa Que verso diplomização De rima você nunca manja É o Kenan e o Kel Junto um refrigerante de laranja Pode bater agora que isso daqui compensa Você falou que nós ia correr E volta e volta você correu na seletiva de imprensa Nós não vamos correr não Mas calma que eu te mato que eu tô na improvisação Se eu fosse correr Eu tô tranquilão Branco correndo é atleta Preto correndo é ladrão Isso é verdade Eu tô rimando hoje a cara da comunidade O Yubi pra mim é o Playboy Cê topou com o Mr. M Tá ligado é o anti-herói E agora você tá correndo Playboy Cê não atacou Por que tá correndo? E aí Eu mostro que você é consequente Agora me chama Te batia na minha frente Yeah Tá com cara de bunda agora? Esses MC eles só decora Deixa eu te dizer Vou te bater Cê fecharam com o mano errado E cê vão se fuder Se fuder aqui no Brasil Cê maldade faz isso no MT de trio E cê maldade eu faço rap aqui na linha Esse é o para os Playboy Que nós é o trio da família Blá 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 Não entendi um fim Ataque pro melhor Só atacaram o Yubi Por isso E agora cê vai se fuder Se xinquei eu sou batia Você vai fazer o quê? Tem mais, tem mais Playboy Sou do Tik Tok Eu não entendi Eu acho que ele nem é MC Esse cara Nem de vista Aqui Desenrola Part E mata ZNC Esse que é o esboço Sabe Que eu Não tô no fundo do poço Eles rimam mal E foi só o esboço Tik Tok não Porque o coit é no pescoço A gente tá na noite Excesso de punch Contra o excesso de suporte Pedro Drink tá mó pra Belize Atafonte É que deu errado a cirurgia de simbose Ele atacou Mas pagou de cuzão Falou que é racista Mudou pro meu irmão Não Você é vacilão Digo que não Fogo nos racistas E adversários sem educação Faz barulho Batalha da noite Você falou de barulho Agora tem um rei novo Quem é um rei novo É que tá caçado Arrombado Papo a ovo Ei Eu não tô entendendo Até que você fala Pois você é fiote Ele quis cortar o mal pela raiz E acabou fazendo meu bigode A última que você se atrapalha Eu vim fazer o bigode Na vara escapou da minha mão Cortou seu pescoço na batalha Pra mim qual que é o problema Vou ter mais o poder Eu sou um merda Eu sou um horroroso O amor Eu tô ensinando o amor pra você Então ensine o amor para mim Foda-se Agora eu quero um pódio Foi muito tempo Eu fui o amor Agora vai ser de um gosto Do meu ódio É desse jeito que eu sou criativo É medo na Califuna Que você trazer Barreto Competitivo Eu adorei esse skin Adorei seu nome do personagem Na variagem E percebeu Que você vai se fuder Você morreu Tá sem maquiagem Sabe qual que é o problema Na hipotisação Eu vou te dar uma praça Com o Dereck do perdão Você não é o Dereck do perdão Você pensa que é meu amigo Só que agora tem outra visão Seu atasso não funciona comigo Você tá entendendo É desse jeito Tá ligado Rap improvisado Também vou te dar um abraço Prazer Barreto Que não precisa ser perdoado isticado Falta assim Eu quero seu perdão Eu quero só gratidão Sabe qual que é o problema Na economização Trago a policiação Ou te separa no chão Eu sou de boicina E se a mão do seu pedo Tirei o ódio do coração Tirei o ódio do meu coração Tirei o ódio do meu coração Tirei o ódio Tirei o ódio da cabeça Só não vai tirar o mais Na minha mão Calvou 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 Você tá vendo como você tá perdendo Porque pra mim você é perdedor Que é o girassol, você que é pastor Tá sentindo falta do amor Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei que por muitos momentos Eu vi você ver a dor Eu vi você sentir a dor Sabe qual é o problema de essa partida Enquanto você é o arte Eu sou o poder de correnta ferida Você tá ciente que agora eu te amasso Você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque Tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo porque agora você já era Você tá ciente que não adianta pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não, eu não falei que você era o meu pai da trilha Eu não dei um salve pra família Tô dando um salve na minha família Se é que você tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa Aí tem família perdendo a final É que tá vendo porque a família é nós dois E meu parceiro quem vai vencer esse empate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir mandar a melhor rima E não adianta Aposta no preto Mas não se confunda só por melanina Toda essa você fala da melanina Aposta no preto Não confiando só na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto Que eu causei em você De novo a do teto preto Essa é forçada Parceiro teto preto E moleque novo na balada Aqui é minha família Mas você toma o pau Aqui você rir me paga de brabo Teto preto é na default E aí se eu tiver na default Se tiver teto preto E tiver passando mal Veiaco quer julgar O novinho na balada Se não pagou minha droga Você não pode falar nada E eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode ajudar Lame o sal Só que agora a rima é a mesma Eu tô usando sal Pra tacar nessa lesma Até porque Mano eu tenho conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo Tem tudo O que o round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo Antes do round Você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão Aí mano Não sabe se é mano E querendo agora jogar na minha cara Mas isso mesmo Nem vi sua semi Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora mano Que é você É meu irmão E vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final É com os dentes sangrando Eu sei que cê é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Oi parceiro, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorriso Ser corrigido Não sujeite a correção Eu não faço nada Você pra mim é o prepotente Eu dou o mar da queijada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec e concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira Aceita é panela Aceita é só uma punch O prato, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim, fecha meu Instagram Coponentes bons, chegamos na final Tô ligado, já escutem seus sons Sei que nem sempre é tudo igual Os moleque tem potencial Mas eu não vim pra elogiar nem passar pano Tá ligado, é final E por isso mesmo, mano, sigo amassando É, a final é final Então a gente faz no instrumental Dessa vez não vai ter calapante Porque hoje, mano, é quatro rugal Não sou flipeira, mas só bacana Eu não faço flip sem skate Eu só vim rima nessa semana E despede a rima pra cacete Quem não teve o console em casa Jogou a ficha pela rua Sabe como que é ter habilidade Sabe que o jogo também não é só seu Por isso mesmo, no fim do resumo Não adianta nada, a verdade é nu e crua Se você conta só com a habilidade que é sua O oponente te fudeu O oponente te fudeu Sem console nós perdeu Porque nessa porra, mano, não tem que dar esse Nessa porra quem dá eu Só que eu jogo console, eu jogo PC No fim das contas é assim Pois o PC é igual meu freestyle Ele pode travar, mas não vive sem mim Demorou mais vocês tomarem um pau Cê não entendeu? Ele é o Joey Aqui tem que ter só um rugal Porque sabe por que cê apanha Porque o Prado aqui tá na linha Cê aceita, cê arremete, um pra ruga Só que o Prado quebra sua espinha Cê fez, enquanto eu batia no Bredos eu vi você Como o John Jones tentando e assistindo a luta do Khabib lá no UFC Por isso eu vou te bater, por isso agora eu vou te falar Já que você gostou de me bater, chegou a sua hora de apanhar Cê com certeza, você já cansa de ataque Até porque os mureque não sabem jogar Entrei no jogo de hack E agora acabei com você meu parceiro E agora cê tomou no cu Cê não viu meu rugal nem o Joey Cê só viu tela azul Tela vermelha, por isso que eu deixo aqui pra depois É a tela azul e a tela vermelha é ali É um PC você é, é um Play 2 Eu não tô de brincadeira Nunca que eu vou matar PC Só que eu já matei o tal PC Siqueira Muito obrigado aí Norte Mas agora é sem corte Essa é a final Cê sabe que nós já chegou pra matar E o bagulho aqui é sensacional Trombar um parceiro que eu sei que também tem o potencial Só que mano cê sabe que eu vim fazer a minha fissão E o bagulho aqui é sem passar mal Porque não mente a gente desliza Enquanto ele fala, rouba sua brisa Gostando pra você mano que eu tenho as cartas E analisa o jogo Porque eu sei que você também gosta de jogar Mas meu parceiro aqui não adianta Porque nessa banca eu vim te desbancar Pete do louco porque quando ela voltar na sua mão Você vai querer enverar Mas meu parceiro sabe que aqui não adianta você temperar Porque o bagulho é louco pai Eu tenho duas opções só o meu escolho Cê pode pagar de faca a sua panela que eu tenho molho Cê disse que minha missão era morrer E aí cê disse que ia matar ia ser você Por isso parceiro eu vou te matar E se minha missão é morrer É a primeira que eu vou falhar Desculpa te dizer Cê desacredita até do gente E por isso mano eu te mato né gente Se liga que cê apanha o magrão Pode rir Rima e não diz nada é de sagrão Cê apanha o meu tesão Se faz eu tô pegando que você é um patilão Ele falou até que te espanca a minha banca Por isso agora mano Vejo que seu cu tranca Porque eu sou tranca rua E eu sou mais esperto E na banca aposto no preto que é tudo certo Nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King or Fighter é rei dos lutadores O CROI e o Prado são os reis da Norte É o Edge Por isso que hoje no beat o CROI já te batia De fato sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou combate mortal Morte do protagonista Sejam bem vindos Espetáculo Norte do Antagonista Cê perdeu de novo Cê perdeu de novo Meu salário é um volvo Cala a boca a tuta cê baba ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é um Mortal Kombat Pá Já tomou um fatality antes da luta acabar? Até que eles se desrubam se desesperam no verso Por isso que com pessoas igual você Jota eu nem converso Eles sempre desesperam Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque cê tá na minha vez Por isso eu quero o seu melhor e o entretenimento Cês falaram mano sobre P2 Nós é clássico tipo o Nintendo Eu passando o Acepsa para a Ruga Porque a marca se vem com o tempo Mas pra prevo dentivo Agora você é prado e responde com o Medicamento Oooo Foi shrink baú Dois cara precipitado Vão morrer agora e ser julgado Por As próprias palavras que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal Cês morremos de Valo Lá ou rublão Tá da hora legal Cê esqueceu de Ouro endêmoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro Mete O Louco Vários pessoas aí podem se falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando Que o fliperama tá na sala da sua casa de estar Leva mal não, cuzão, se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É, porque se o assunto é rima, amigo, não existe mega sorte E quando o assunto é clima, amigo, tempestade, nós faz chover Faz chover, cê não entendeu, porque sua rima, mano, é só suporte É tipo o Play 2, porque começa na Matrix, termina na Norte E aí Então, rapaziada, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva aqui no canal RimeuSoloHD Tamo junto, é nóis Falou, rapaziada, agradeço você de coração pelo apoio aqui no canal RimeuSoloHD